Lada, 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 nerds, bem-vindos ao trailer office de One Piece, exatamente. Será que vai? Falei com o Lode, o Lode tá aqui com a gente. Falei, Lode, e aí, One Piece é isso mesmo? Mil episódios? Ele é. Aí eu falei, dá aquele ânimo, né? Ele falou, não, vai vendo quando você, é isso, você não precisa, nossa, tenho que ver, vai vendo. Mas o fato é que agora com a série live action na Netflix, ela pode ser uma boa porta de entrada pra quem não conhece One Piece e tá até interessado, que é o meu caso. Mas é que mil episódios. Mas calma, pode ser, vamos ser, vamos, será? Será que tem algo aí? Vamos avaliar. Opa, já para aí, já para aí, já para aí. Ih, caraca, ué. Lode, você tem que ajudar os velhos aqui porque a gente não sabe nada de One Piece. Nunca vi nada. Eu só conheço o menino One Piece que estica o braço. Eu só sei que tem mil episódios, é a única coisa que eu sei de... Ah, mil episódios. Eu quero que estica o braço, chapéu de palha, mil episódios. Ah, mas o bom é esse, porque o live action, é importante falar isso pra galera, ele serve exatamente pra isso, né? Pra introduzir pessoas como vocês, que nunca tiveram contato até o primeiro contato. Mas será que vai ser o bom primeiro contato? Aí, aí você já tá exigindo. Eu espero que sim. Eu espero de coração que sim. Porque nesse primeiro frame, pra galera que já conhece One Piece e tudo mais, sabe que aí é a ilha do Luffy, né? Onde ele tem o sonho dele de se tornar pirata. E aquele barco que tá ali na frente, que tem um pirata em cima, tá vendo que tem um piratinho ali em cima do barco ali, ó? É o parque do Shanks, que é o cara que dá o chapéu de palha pro Luffy, né? Da onde ele ganha o chapéu e ele ganha essa motivação toda de um dia eu vou pro mar me tornar o rei dos piratas, cara. Então, eu sou da época que o garoto que sonhava ser pirata e virar o rei dos piratas e tal se chamava Guybrush Tripwood. Caraca. Nada? Não? Nenhuma referência? É coisa de velha, né? Monkey Island. Meu nome é Guybrush Tripwood e eu quero ser um pirata. Yikes! Jogos de adventure da LucasArts, que eram incríveis e era basicamente essa história aí. O garoto que queria virar pirata famoso procurando, enfim, tinha o pirata LeChuck, tinha um triângulo amoroso, uma parada assim. Tem isso no One Piece? Não, o One Piece, ele tem misturas de muitas coisas assim, mas a história central basicamente, além de falar muito sobre política, né? Relações geolocais, como o universo funciona, é o sonho de um cara que ele quer ter liberdade. Por isso que ele quer encontrar o One Piece, né? Porque o Roger, que é o pirata que encontrou o One Piece, antes desse cara morrer, ele fala pra todo mundo ali na frente que o One Piece, ele existe, ele é real e se você quer ter tudo o que esse mundo tem pra lhe oferecer, encontrem o One Piece. Então ele acende a chama em várias pessoas pra ir atrás desse tesouro e descobrir o que que é. E o Luffy é uma dessas crianças. Mas ninguém sabe o que que é? Ninguém sabe até hoje. Ah, até mil episódios, é isso? Exatamente, e ninguém ainda sabe o que é o One Piece. Ah, cara. É isso, tá ligado? Essa é a história de One Piece. É golpe. Ah, então eu acho, depois de mil episódios e ninguém ainda sabe o que é o One Piece, duas opções. Ou, não fala o que é, nunca. Cada um tem seu One Piece dentro de si. Exato, exatamente. Porque se eles decidirem, ah, não, One Piece é isso aqui. Bergamota. Uma bergamota. Todo mundo vai se decepcionar, essa merda é o One Piece? Existe isso, essa especulação eterna? Existe, tem cada pessoa que assiste o One Piece tem a sua própria teoria, existem várias na internet. O Oda, né, o Etiru Oda, que é o criador de One Piece, que ele começou a fazer um mangá, se eu não tô enganado, em 97, ele sempre falou, o One Piece é algo concreto, é algo que existe, não é nada disso da jornada. Ele até cita a mágica de Oz. Mas ele sabe o que é? Esse maluco sabe? Não, ele sabe, ele sabe. A história dele, mano, a história dele é tão planejada, que a gente viu no Twitter, quando vocês começaram a falar que queria fazer Nerdcast de One Piece, de comparar com o Senhor dos Anéis, o universo de Senhor dos Anéis, que é rico, né? Dá pra explorar muita coisa. O One Piece é a mesma coisa, tipo, o universo dele é muito rico. Por isso que tem muitos episódios, porque você tá vendo esses personagens irem até a ilha onde fica o One Piece. Então, eles vão passando e mudando a realidade dessas pessoas que eles vão encontrando no caminho. Mas eles não chegaram ainda na ilha do One Piece? Olha, eu creio que daqui uns cinco aninhos, se passeis, chega. Nossa, vai tomar no cu. Então, na época dos piratas, no Caribe, etc, né, existia uma moeda de prata espanhola, com a cara do rei, bem grande, assim, que eles chamavam de Piece of Eight, a peça de oito, né, as Pieces of Eight. Quadradinho de oito. Quadradinho de oito. Então, era assim, eram moedas de prata espanholas, e tem esse nome, Pieces of Eight, né? Alguém, tem alguma especulação de que o One Piece seria, tipo, uma super moeda, alguma coisa assim, mágica? Cara, é muito complicado, porque tem tanta coisa que eu fico com vontade de falar, e a galera que me conhece sabe que eu fico me segurando pra não dar spoiler, porque você tem que muito aproveitar a viagem de One Piece. O One Piece, tem gente que acredita que é tesouro, ouro mesmo, que existe lá. Tem pessoas que acreditam que é um grande barril com vinho pra galera beber e dar uma festa, porque no final de cada arco, o Luffy, depois que ele tira aquela sociedade que tá sofrendo uma repressão, ele sempre dá uma festa e dá comida pra todo mundo. Então, cada pessoa tem a sua teoria, entendeu? O Luffy é um libertador de pessoas reprimidas, é isso? Exatamente. Pô, legal, já gostei, já gostei, já achei interessante. É exatamente isso, cada ilha que ele passa, a população tá sofrendo algum tipo de repressão, e aí ele chega nessa ilha, ele ajuda essas pessoas... Sacode tudo. E vai sempre caminhando. Maneiro. Legal. Ah, você vai gostar. Mano, é o que eu tô falando pra vocês, assiste cada episódiozinho. Vai pela série aqui, ó, dá um carinho de oportunidade. Loud, loud. Calma aí. Eu não vou viver o suficiente pra ver One Piece. Vai sim, cara, cuida dessa sua saúde. Olha aí, idoso, a dica de saúde pra você. Vamos levantar, vovô, acorda, se movimentar. Vamos ver o trailer, vai, vai. Esse aqui é One Piece, é isso? Esse é o Luffy. Esse é o Luffy. Ele não é One Piece. Ele é o Luffy. Com seu chapéuzinho de palha, sua cicatriz no olho que quase não dá pra ver, mas tá ali. Ele é o Luffy, cara, olha aí, ó. Então, esse chapéu de palha não deveria ser um pouquinho maior, não? Então, eu acho que eles até fizeram bem feitinho o chapéu, assim, tipo, bem diferente do que é no anime, porque não tem essa tirinha de couro, né, meio como se fosse um barbante ali. Mas ele tá, pra mim, ele tá legal, né? Tá bem mais bonito que o que eu tenho com o oficial na loja, até. Olha aí, ó. Esse aí é o barco que eles ganham no arco do Usopp, né, da Vila Sirupi, que é o Gong Mary, que tá sendo apelidado carinhosamente pelos fãs de One Piece de Baffo Mary, ou Mary Baffo, né? Porque ele parece uma cabra daquelas do Thor. E no anime, no mangá, ele é mais fofinho, né? Porque o Oda tem um traço mais cartunesco, assim. Mas aí, isso é a parada que eles ganham lá no meio do anime, é isso? Isso, eles já ganham bem mais pra frente, lá no segundo, no terceiro arco, assim, do Usoppi, que eu acho que é o terceiro arco, se não tô enganado, quando eles vão pra ilha do Usoppi e descobrem que tem um pirata lá que tá querendo matar meio que a galera daquela ilha. E aí, pra eles saírem, eles não têm um barco, eles ganham de presente de um dos mordomos lá da Kyra lá. Netflix vai dar uma condensada braba, então. Pô, há mil anos de história, caralho. Eles vão acontecer muita coisa, cara, porque é muito episódio. E é o que eu falo aqui, galera, a gente já tem que ir com o coração aberto, porque não vai ter como ser igual a gente quer muito que seja, né? Traga a mesma essência, a mesma coisa, porque é pra um público novo, então eles vão ter que resumir muita coisa pra essa galera. Gente, é adaptação. É, não tem jeito. É outra mídia, é outra forma de contar. Se fosse pra contar a mesma história que você tem nos mangá ou no anime, você viu um mangá ou um anime, né? É uma adaptação, exato. Exatamente. E eu acredito que o live action vai trazer uma galera nova, mano, porque já tem muita gente se interessando, falando, nossa, eu não tenho um saco pra assistir mil episódios, será que eu posso ver o live action? Se o cara gostar da série com um pedaço, imagina com vários. Pois é, né, pô. E é legal que, tipo, tem vários easter eggs, por exemplo, essa camisa que o Luffy tá usando, ela é da capa do capítulo do mangá do volume 11 de One Piece, né? Então eles colocaram alguns easter eggs pros fãs, né? Pra você ver, assim, ficar, pô, que legal, cara, os caras tão fazendo com cuidado mesmo. E tá bonito, cara, o Merry tá bonito. Esse aí é o arco do Sandy, né, onde já entra um dos tripulantes aí do One Piece, e o Luffy, ele fica um tempo aí, né, lutando contra o Don Krieg e tal, então já dá pra ver como eles tão resumindo legal, porque nessa primeira temporada, eu acredito que já vai entrar bastante gente no bando do Luffy, e ele tá sentadinho aí, ó, em cima do Merry, com o macacãozinho também, que é uma arte das capas que o Oda faz, né? Então, pô, tá bem bonito, cara. E esse barco, o Baratilha, é um barco restaurante, que fica no meio do mar, tá ligado? Olha aí, a gente uma vez foi num barco restaurante aqui na Disney. Era nessa vibe assim, no meio do mar? Não, é fake. Era fake, finge que é um barco, não é, pô, realmente tinha umas baratas absurdas. Tá cheio de baratas. Isso é muito barata naquela porra. Inclusive, a gente comeu de graça com outras baratas. Exatamente. Foi nosso dia de um One Piece. Foi mesmo. O arco do Baratilha é um arco muito bom, cara, porque mostra o Sanji, que é o cozinheiro, que ele não luta usando as mãos, ele luta só usando as pés, porque as mãos foram feitas pra cozinhar. Muito bom. Então, ele não usa as mãos pra bater, cara. Ele meio que... Maneiro. E ele fuma pra caramba. Vamos ver se vai ter cigarrinho aí, né? I'm gonna be king of the pirates. Olha aí, ó. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito, né? A ilha onde fica o Pirato Morgan. É que eu tô no computador, né? Isso aqui é chat GPT. Faça... Agora é fácil, né? É, é Firefly, né? Firefly. Firefly. Exato. Tudo no chat GPT. Aliás, uma parada interessante do Live Act é que a Netflix, né? Eles construíram alguns barcos de verdade. O barco do Baratie saiu meio que off mostrando que eles realmente construíram um barco inteiro pra poder fazer as gravações da cena. O Merry também, né? O do Shanks, se eu não me engano, também. E essa ilha que você tá vendo aí, ali em cima é a Torre da Marinha, tá vendo? A base da Marinha. Aham. No mangá e no anime, você vê na história, você percebe isso, porque a torre tá lá em cima. Ela tá oprimindo os cidadãos, porque nem todo mundo da Marinha é bom. Ah, sim. Aqui você já tem... É lógico que isso, quem assistiu já sabe e tal, mas essa é uma base da Marinha onde o dono dessa base, ele oprime todas essas pessoas aí abaixo, tá ligado? Mas tá bem bonito. Parece o Rio de Janeiro. Se colocar um Cristo Redentor ali, não fica meio Rio de Janeiro? Um escocovado ali. Tem uma carinha. Tudo que eu preciso é uma crew lojal. E eu acho... Ô, Mandíbula? É o Mandíbula. É. Esse cara da Mandíbula é o Morgan. Ele é o marinheiro que oprime essa galera dessa ilha. E o Zoro é esse cara que tá crucificado aí, ó. Tá vendo aí, ó? Que ele tá aí todo preso. Ele fez uma promessa, né, pro filho do Morgan e tal. Eles meio que fizeram um acordo ali. Ele ia ficar não sei quantas semanas agora de cabeça aí. E ele iria libertar ele depois pra pagar uma dívida que rola mais pra frente no episódio. Só que aí, obviamente, se descobre outra coisa e o Luffy vai lá pra salvar ele. Pra ele entrar no bando do Luffy, cara. Esse é o espadachim do bando. Eu percebi que ele era importante porque ele tem o cabelo verde. Isso, né, isso é uma iconografia normal de anime que, dependendo do cabelo... Quanto mais montado, diferente, colorido o cabelo, mais importante o pessoal é. Eu percebi que ele era importante pelo Tom Blasier, apesar de estar aprisionado. Então, nós vimos uma cena de ação aí do espadachim da tripulação em live action. E eu quero que você, uma pessoa, um veterano de One Piece, me diga o que você achou dessa adaptação, desse momento aí. Eu adorei, cara. Eu acho que a cena de luta tá muito bem coreografada, tá muito foda. E o legal, né, o Zoro, ele tá bem, bem feito, saca? Ele tá com a bandaninha dele no braço. Ele luta com três espadas, né, não sei se sabiam disso. Uma vai na boca. E ele nem colocou ela na boca ainda. Caraca. Olha lá ela na bainha ali, ó. Eu acho que o live action, ele tá realmente entregando uma parada assim. Você olha e fala, cara, tá bacana. Eu só espero que passe da primeira temporada, tá ligado? Eu só espero muito, cara. Essa aí também é a nossa navegadora, a Nami, né? Como, mandou a camiseta da Hering, é isso mesmo, hein? Ah, é do Palmeiras. É a segunda uniforme do Palmeiras, né? Caraca, o uniforme do Palmeiras é do Palmeiras. Caraca, maluco. Não é? Não é? Me diz que não. Pô, olha só, porra, o que que é isso? Pera aí. Aqui, o cara tá de três espadas. Aham. Olha lá, bandana no braço. Outro malandrinho, de chapéu de palha, camisa de botão. A garota mandou uma Hering. Ah, não. Não, olha isso, que sacanagem com manga sanfonada. Ela é uma pessoa de coisas simples. Ah, não é, não? O que me incomodou um pouco foi, parece uma peruca, né, cara? Isso... Parece não, é. Se parece é porque é. Pois é, cara. Isso me pegou demais, cara, em alguns personagens, mano. Essa é uma frase espetacular. Peruca, se parece é porque é. Exatamente. É, tá bom. Ela é a Nami, né, ou como a galera chama lá no meu canal, junto com o tio, a Nami do Pix, porque ela é uma ladra, ela sempre tá roubando os piratas, né, pra poder pagar uma dívida aí que ela tem e tal. E ela é uma personagem muito importante porque ela se torna a navegadora do barco do Luffy, né? Ela que controla ali e mostra como tá o tempo e tudo mais, cara. Porque no começo ele não tem navegadora, ele não tem nada além do sonho dele de se tornar o rei dos piratas, cara. Que inclusive é um sonho que eu tenho. Mais uma vez, já sabemos que ela é importante, olha a cor do cabelo dela. Mas eu queria entender um ponto aqui que é o seguinte, o cara quer ser rei dos piratas, então é... É isso, cara, ele quer... Mas tem uma organização de piratas a ponto de ter um rei? Tem, tem. Tem tudo. Cara, é um universo onde existem piratas, tá ligado? E existe a marinha que vai contra os piratas. É uma profissão, uma profissão normal. Você pode ser pirata. Quero ser faxineiro, quero ser cozinheiro, quero ser pirata. Ele pode querer ser o pirata mais famoso, mais temido, mais... Então, é exatamente isso, não é como se fosse uma profissão que, tipo, é um cara que ele quer ser pirata, tá ligado? Que nem teve nas épocas lá dos piratas e tal. Realmente, você pode ser o rei... E o rei dos piratas é o quê? É o cara que conquistar todos os mares, conseguir dar a volta ao mundo e encontrar o One Piece, entendeu? Se torna o pirata mais famoso. E aí, vai tendo as conquistas, não, as recompensas pela sua cabeça. Vai subindo conforme você vai se tornando o pirata mais famoso. Você vai desafiando governos, porque tem regiões onde a marinha que comanda. E aí, o pirata chega lá e retira essa galera que comanda e coloca outras pessoas. Então, tem todo um... Botam pirata no lugar. É, ele tem lugares que são piratas que comandam e são piratas do mal. E o Luffy, ele não é um pirata do mal tradicional como os daí, sabe? Ele só é um cara que ele quer seguir o sonho dele de se tornar o rei dos piratas. Deu pra entender? Mais ou menos, mais ou menos. Ai, caraca. Opa. É foda, hein? Esse é o rei dos mares. E essa cena aí é muito foda, porque é logo no começo também da jornada do Luffy. Dá pra ver ali dentro do barquinho, o Shanks, que é esse cara aí do cabelo vermelho, que é o cara que dá o chapéu, né, pro Luffy. Nossa, aí começou a loucura. Aí começou a loucura o negócio de anime. É anime, brother. É o barco da... Esse é o barco de uma pirata também, a Álvida, né? Ela também aparece logo no começo da obra e tal. Ali atrás da legenda, se você forçar a vista, você consegue ver um barril. Eu acredito que é o barril aonde o Luffy está. No início, ele não tem um barco. O barco dele é destruído e tal, e ele acaba navegando num barrilzinho desse. Nossa, é o Chaves. É o Chaves do mangá. Mas é só por o começo do episódio, enquanto ele encontra a alve da liga. É, porque depois ele morre, né? É isso que é que deveria acontecer, de fato. Nossa, aí virou loucura máxima. Mandou bozo, minha parada. Esse aí é o palhaço Bug, né? Que é um dos primeiros piratões aí que o Luffy vai encontrando também. Esse é o personagem preferido do Echiru Oda na obra como todo. Esse é o personagem que ele mais gosta. E o nariz dele não é um nariz de palhaço. É um nariz verdadeiro. That's disgusting. Caraca, maluco. E ele é um personagem muito importante também, cara. E aí eles mudaram um pouco, porque ele tá uma mistura meio Jared Leto, assim, sabe? Um Coringa meio pistolado. No anime não é tanto assim, mas eu fiquei meio assim, saca? Tipo, caralho, será que eles vão estar com o pé no realismo e não vão abraçar tanta loucura? Não sei. Cara, tem um navio com um pato rosa. Como que eles não abraçam a loucura? Eu acho que eles estão abraçando um pouco a loucura aqui, ó. Exato. Cuidado com isso. Eu não trabalho para você. Eu estou sentindo um pouco de tensão entre a crew. Não a crew. Essa cena do Luffy falando que tá sentindo uma tensão gerou um certo debate em alguns fandoms de One Piece, porque eles falaram que o Luffy não agiria desse jeito, porque o Luffy é um personagem bobo que não se importa com algumas coisas, tá ligado? Ele não pensa tanto e tal. No máximo que ele faria aí era dar uma risada e falar, é, meu bando tá se comunicando, tá se dando bem, sabe? Então esse clima tensa entre os brothers aí deixou alguns fãs meio chateados, mas como a gente sabe, fãs de anime são meio chatos às vezes, né? Esse barco é um barco da marinha. Pô, mas eu gostei mais desse barco aqui, eu vou dizer pra você aqui. Pô, tem um cachorro, pô, aqui todo de metal, de ferro, pô, achei maneiro. Esse personagem que tá ali em cima do barco talvez seja o Kobe e é o Garp, né? Do lado ali eu sei que é o Garp, que é um marinheiro também importante pra obra. Então eu não quero falar quem ele é, porque pode ser um spoiler, tá? Quero estragar a experiência das pessoas. Mas é um barco da marinha aí, cara, atacando aí o bando do Luffy, aparentemente. Mas a marinha, essa história acontece numa região do planeta, no planeta inteiro, como é que é? É no planeta inteiro, é o mundo inteiro. E a marinha é uma marinha universal, é isso? Isso, isso. Existe a marinha, entendeu? É tipo Star Wars, cada planeta tem uma parada. Não, não. Cada ilha tem a sua cultura. Mas e a marinha? É a mesma marinha pra todos os países? Mas a marinha é universal. É isso que eu tô falando. Ali a gente tem o primeiro vislumbre do Usopp, né? Que é esse irmãozinho aí, ó. Um dos integrantes também do bando do Luffy. Aprendam de uma vez e guardem bem este nome. Capitão! Usopp! Mas o Usopp, ele é importante, ele é o atirador do bando também. Assim como ele é o mentiroso, né? Ele conta várias mentiras. Tanto que uma das paradas também é que o visual dele tá um pouco diferente. Ele não tem o clássico nariz que ele tem no mangá e no anime, na obra. Que ele tem meio que o nariz do Pinóquio, saca? E tem o nariz um pouco maior. Mas ele é um personagem bem bacana. Todos os personagens do bando do Luffy da primeira temporada, que eu acredito que eles vão fazer, já aparecem nesse trailer aí. Ó, isso aí é interessante. O Luffy, ele tem uma fruta do demônio. Hein? Cabeça de morcego. Uma mochila de criança. Né? Que é a Asaku Manomi. Caraca. Claro que tem alguma coisa de demônio, cara. Tem, tem que ter. E é o que eu tô falando, cara. É muito tenso explicar o trailer, porque é muita informação. Eu vou só explicar essa. A Asaku Manomi nesse universo, se você come ela, você ganha alguma habilidade especial. E aí, a sua imaginação vai longe. Porque as Asaku Manomis, elas existem de diversos. Tem a da borracha, que é a que o Luffy comeu. Ah, por isso que ele estica os bracinhos. Exatamente. Ele comeu a fruta da borracha. Ele comeu a fruta da borracha. Só que, ao mesmo tempo, quando você come essa fruta, ela também tira algo de você. É claro que tira. Não tem caloria boa. E é o quê? A habilidade de nadar. A habilidade de nadar? Exatamente. Todo mundo, mano. Que come a fruta do demônio, a Akuma no Mi. Ah, não sabe nadar no mundo de água. Não, o mundo não é de água. O mundo tem água. Você óbvio tá por estar nela. É, mas o mundo deles é água. É isso. Eles tão sempre navegando. E aí, você imagina um pirata comendo uma fruta dessa, navegando. Tipo, ele perdeu. Se ele cair na água, é isso aí, tá ligado? Ele acunda que nem pedra. É um bom personagem, eu gostei. Tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Eu gostei. O que é isso? Os caras não sabem nadar. Ele poderia resolver isso andando com uma boia na cintura o tempo todo. Né? Exato. Não seria nada estranho. Ninguém ia criticar ele. Não, porque ninguém sabe nadar. Ele poderia facilmente estar com a boia. Mas é legal, porque as Akuma no Mi, elas são muito criativas. Por exemplo, tem uma Akuma no Mi de cachorro que uma bazuca come e aí ela vira um cão bazuca. Tá ligado? Caraca, maluco. Uma bazuca come. E essa parte passou rapidão, assim como um... É só pra gente não pensar muito, porque realmente acontece isso na obra. Tá ligado? Porque se você passa pra pensar muito, você vai ficando... Tem uma Akuma no Mi da jaqueta, que o cara, ele consegue vestir outra pessoa como se fosse uma jaqueta. Mano, nossa, caraca, parabéns. Caraca, que incrível. Eu tô muito interessado agora. É, o legal da obra é essa criatividade também, saca? Dos poderes, porque você olha a fruta do Luffy, você fala, mano, é uma fruta muito inútil. Ele só estica. Mas não, as habilidades, a forma que ele trabalha a fruta dele pra livrar ele em batalhas, né? Em alguns momentos que ele tá passando por aperto. É genial, cara. É bem legal, assim. Vale muito a pena. Zagal, qual é a fruta que o Auto Man comeu? Nossa, caraca. A pergunta melhor é qual fruta vocês gostariam de ter? Lembrando que quando você come Akuma no Mi, a descrição é que tem gosto de merda, né? Não é um bagulho gostoso. Mas você pode ter qualquer habilidade? Qualquer uma, a sua imaginação que manda. A gente vai ser muito fraco. Tem fruta que faz você vestir outras pessoas como se elas fossem uma jaqueta. Qualquer coisa que a gente fale vai ser whatever, cara. Exatamente. Tem a fruta do sabão que você pode deixar as pessoas lisas como sabão. Mano, tem de tudo, cara. Tem a fruta da vela que você fica com a habilidade de vela. Que habilidade de vela? Qual é a habilidade de vela? De fazer cera. Caraca. Caraca, mano. Esse loirinho de peruca aí, com cabelo pintado, ele é o Sanji, né? O cozinheiro que trabalha no baratieiro. Ah, esse é o cozinheiro que só luta com os pés? Exatamente, é ele mesmo. É o cozinheiro de terno e camisa do Dalina? Pois é. Porra, ele usa terno. Ele tá sempre assim, ó, na estica. Uma coisa que a galera achou estranha é que ele não tem a sobrancelha caracolada, né? Porque ele tem um caracolzinho ali na sobrancelha dele. Mas ele tá sempre com esse cabelinho, cobrindo o olho. Claro, porque ele é um personagem importante. É, e ele tá pulando pra salvar o Luffy, né? Que não sabe nadar. Ah, o Luffy não sabe nadar. I know we've got each other's packs. Ó, lá vai o braço. Caraca, passou muito difícil. Ah, mas nem deu pra ver o braço esticar, pô. Ah, mas isso eu acho que é algo que a Netflix, né? Vai esconder muito, mano. Olha lá. Ele tá com o braço esticado ali. Tá, mas depois eles cortam a cena, né? Ah, tá. Acho que ele tá com o braço esticado. Ele vai... Other's packs. Ó o Zora aí com a espada na boca aí, ó. Olha aí, ó. Eu vou te falar, tem um negócio de anime, de manga que... Pra mim é muito... Eu sou muito idoso. Eu achava muito louco. Hoje eu acho maneiro. Porque, cara, foda-se. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eu não tô me conformando com essa parada, cara. E todo mundo tem uma beca, entendeu? O cara tá aí. Dudalina, terninho, franjinha, beleza. Aí, ó, o cara tem seu chapéuzinho, seu coletinho. Ó, o cara é todo style de coisa. Style pra caralho. Bandana, o caralho. É. Hering. Coitado. Tá borra isso. Tá muito escroto. É, o cara. Tem um cara aqui, ó. Depois dela, o cara chega, ó. Olha o style. Bandana, camisinha florida. Aqui, ó, munhequeira. Muito bom, cara. Muito bom. A garota. Coitada. Blusa da Hering. Coitada. Coitada, né, cara? Pô, né? Que sacanagem. Ah, o cozinheiro, ó. Ah, dando uma pesada lá. É, no full board, que aí já entra no arco do baratinho, onde rola essa briga dentro do restaurante. E ele bate no marinheiro dentro do restaurante mesmo, tá com o pratinho dele de pão de queimão. Essa cena é uma bem memorável também. Eu acredito que ela vai ser no final da primeira temporada, que é a cena que eles chamam da A Promessa, né? Quando eles prometem ir pra Grand Line, pra poder, depois, ir cada vez mais avançando nos mares de One Piece. E cada um fala o seu sonho e coloca o pezinho ali pra fazer o juramento. E o legal, cada tripulante, eles têm um sonho deles, né? O Luffy, ele quer encontrar o One Piece. O Zoro, ele quer ser o maior espadachim do mundo. O Sanji quer ir ao All Blue. A Nami quer ser a navegadora que vai desenhar o mapa de todo mundo. O Soco é o Bravo Guerreiros do Mar, saca? Então, tipo, cada um deles tem um sonho que, em conjunto, culminam com o do Luffy, saca? Gama, Gama! Gama, Gama! Mistal! Nossa! All the Grand Fighters call out their finishing moves. No, they don't. Ah, muito bom. Olha aí. Pô, eu achei simpático. Eu vou chegar lá. Vamos ver, vamos ver quantos episódios. Puta, a primeira temporada vai ter oito episódios. Ah, tá suave. Tem menos de 500, já tô topando. Vamos fazer o que eu falo pra todo mundo. Tem que assistir o One Piece como se você tivesse um Doctor Who, sabe? Um Grey's Anatomy, cara. Você não tá me ajudando em nada. Olha só, rapidão. Eu quero falar sobre o especial Mastercard no Magalu. Você que tem Mastercard e quer comprar algo com bastante desconto, ou você que está fazendo Mastercard, ou você quer fazer, faça o Mastercard pra aproveitar essa promoção. Por quê? São mais de 4 mil produtos com o selinho da promoção. São listados que você compra comprando à vista no cartão do Mastercard. Você tem até 25% de desconto no Mastercard, gente. Tem a lista de produtos. Ele tem que estar nessa lista. Você tem que usar o seu cartão Mastercard e tem que ser o pagamento à vista no Mastercard. Essas são as condições. Até dia 15 de julho de 2023. Fez isso, o desconto vai automaticamente pro seu checkout. Quem você estiver comprando, até precisar comprar, sei lá, uma parada na Airfryer. Eu não sei se tem Airfryer na lista, mas dá uma olhada. Tem link aqui. Tem informações todas aqui embaixo pra você ver como funciona. Até dia 15 do sete, 15 de julho. Ou até durar os estoques, porque a parada acaba rápido. Então não perca tempo. Vai lá. Mastercard do Magalu. É coisa. É válido. Vai, corre. Perguntinha da semana, qual é a fruta? É a fruta, né? Você come a fruta pra ganhar o superpoder? Qual seria a fruta que você comeria pra ter qual superpoder? Eu não quero dar spoiler, mano, porque eu quero muito ver a experiência de vocês, mano, assistindo cada um, porque tem tanta coisinha que eu fico tipo, meu Deus, eu não posso me aprofundar, mas eu fico me segurando. Quem quiser se aprofundar, vai ver as lives do Loads. É, isso aí, ó. Tem link aí pro tweet dele. Vai lá, assistindo One Piece juntos, pô, vai ser da hora.